Olá a todos! Nos vídeos anteriores eu mostrei como compilar projetos para o microcontrolador CH32V307, mais especificamente a sua placa de desenvolvimento da loja VCC GND Studio. Para colocar os projetos em funcionamento na placa, era necessário ter o WCH Link para realizar a gravação. Para isto, comprei uma unidade recentemente no AliExpress. O vendedor enviou o objeto com rapidez. A entrega não demorou muito. Em pouco mais de 10 dias, recebi o gravador em minha casa aqui no Brasil. Diferentemente de outras placas de desenvolvimento, a placa VCC GND Studio não possui o WCH Link integrado. Então é necessário ligar o WCH Link externo desta forma, para que possamos realizar a gravação do microcontrolador. Para realizar a gravação, abra qualquer projeto para a placa no Moon River Studio. No botão de download, clique em Configurações. Quando eu liguei o WCH Link pela primeira vez no meu computador, ele entrou em modo ARM, como podemos ver no modo de saída como DAP Link. Automaticamente, a IDE perguntará se desejamos atualizar o firmware da placa. Cliquei em Sim e aguardei a mudança automática para o modo RISC-V. Como podemos ver no modo de saída, como o WCH Link RV. Vamos atualizar também o firmware do RISC-V para a nova versão. Feita a atualização do firmware, a IDE reconhecerá o WCH Link, seja em modo ARM, como em modo RISC-V. Fiz uma pequena modificação no projeto de piscagem de LED. Para gravar, coloque o WCH Link em modo RISC-V. Desabilite a proteção de gravação, selecione o binário do projeto e clique em Download. Uma vez realizado o download, o projeto já estará em execução na placa. Gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima! Gostaria de agradecer a todos e até a próxima!